Agora nós vamos até a sede da Estrans aqui na zona sul de Terezina porque as férias escolares continuam, mas quem faz o transporte escolar deve ficar muito atento ao prazo para a vistoria veicular ainda agora em janeiro. Quem está na Estrans é a repórter Gorete Santos e vai dizer pra gente o que o dono do transporte escolar Gorete precisa fazer pra ter o veículo em dia e transportar com segurança seus passageiros. Um bom dia pra você. Bom dia a você Nádia e a todos. O primeiro passo é estar com os documentos tanto do veículo como do próprio motorista em dia. Precisa via esse trânsito portanto para realizar essa vistoria o prazo até o próximo dia 31, portanto só o mês de janeiro. Lembrando que essa vistoria ela vale para o transporte escolar particular. São as vans que fazem esse trabalho atualmente dentro da área urbana da capital. A gente vai conversar agora com a gerente de licenciamento e concessão aqui da Estrans. A Cintia Machado está comigo e pode trazer portanto mais informações acerca do que o motorista deve apresentar, o que critérios são avaliados durante essa vistoria. Cintia, bom dia. Bom dia. Durante essa vistoria a gente avalia principalmente o veículo, a questão de segurança, né? A segurança tanto para o motorista como para as crianças que serão transportadas. Então, a questão de segurança, pneu, freio, tudo isso é verificado nessa vistoria. Além do laudo do veículo, a gente vai verificar, então, documentação do motorista. Então, a carteira do motorista está em dia, se ele é apto a transporte remunerado. Então, também é verificado, documentação do veículo, verificada também. Toda documentação é referente a ele, questão judicial, a gente verifica, a gente pede certidão criminal, a gente vai pedir também documentação junto à prefeitura, né? Então, todas as certidões junto à prefeitura são solicitadas. Essas documentações principais são solicitadas junto à prefeitura para ser trazida aqui na Estrans e dar entrada no processo de renovação. Esse prazo vale para quem já está credenciado a possibilidade de novas adesões? Justamente. Esse prazo é para quem já é credenciado, que vai fazer a renovação anual e a gente faz uma nova renovação também daqui a seis meses, em todo o período de férias, a janeiro e julho. E para quem quiser vir, pode fazer a credencial. Aqui não precisa, não tem o número mínimo. Então, você que está interessado em fazer o transporte remunerado de passageiro para transporte escolar, pode vir. A gente não tem limite, então, quem tiver uma van, quem tiver condições de fazer, vir aqui se apresentar e se tiver tudo ok, pode iniciar o serviço também. Paga alguma taxa? Não, não paga nenhuma taxa. Muito obrigada, então, a Citi Machado, ela que é gerente de licenciamento e concessão da prefeitura, só reforçando, Nádia, portanto, até o próximo dia 31 de janeiro. Quanto antes, melhor, já que muitas escolas particulares da capital começam o ano letivo ainda no primeiro mês do ano. Nádia.